Sefe Suco Afroicai Constantino Guterres, Loura Preocupação Povo Suco Afroicai, Nevema Pertence e Posto Administrativo Atular, Município Viqueque, Ratou a Presidente República Francisco Guterres Loura. Vai ir arrematar a Sorumalo o Presidente, Sefe Suco Constantino Guterres, Bajorna Liste e Palácio Presidente, Vairu Pite Quarta Nidien, Nea Sorumalo o Sefe Estado, Ode ratou o problema Nevema Povo Hasoro. A minha presença, mas Hasoro, O Seu Presidente da República Hanesan Sefe Suco, Nevema Pertence e Posto Administrativo Atular, Mas Nea Atua Ratou, Dizem-se que o problema será Nevema Pertence Vai ir a Itania População Tira, Liubiba e Hanesu Suco. Tamba Nevema Pertence e o Seu Presidente, Para Vela Réba Assuntos Importantes, Liga-ba 490 do Instituto. Tamba Pertence e o problema Nevema Pertence e o Sefe Estado, Tamba Nevema Pertence e o Seu Presidente, Para Depós ver que a Gobernação Nidane é, Lau, Perla Réba Assuntos Nidane, Com o Guadrumo do Bahia, E os Sefe Estado, Problema Nevema Povo Hasoro, Maka Estrada, Eletricidade, Saúde, Não Agricultura. Bem, a autoridade local narratou preocupação. O Presidente da República, Francisco Guterres Lula, compreende a situação de ser anehoto e garante que seja o Botruma, Barra e Dané, no povo e Dané e até em Porto Irmãe. Em Marenciana Pinto, STL News.